Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, Ele tem sido conosco. Até aqui temos contado com as suas muitas, 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 muitas misericórdias e somos gratos ao Senhor por isso. E olha só, Deus te trouxe até aqui para falar algo ao teu coração. E sabe o que Deus, Ele diz para você? Te prepara porque Ele está te entregando fontes, te prepara porque Ele está te entregando fontes e com alegria você tirará água dela. Você está entendendo? Com alegria você vai tirar águas da fonte que o Senhor está te entregando. O Senhor, Ele trouxe pessoas até aqui para dizer, ei, estou eu te dando fontes e alegria para trabalhar com elas. Receba essa palavra em nome de Jesus, você crê? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida lá em Isaías, capítulo de número 12, versículo de número 3, para você entender o que o papai está falando. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Queridos, aqui a palavra está falando de restauração. Então, sabe, depois de muito processo, depois de algo doloroso, histórias adversas, tribulações, aflições, o Senhor está dizendo, eu sou Deus que entrega fontes e com alegria faço vocês tirarem águas dela. Queridos, talvez tem pessoas que estão aqui que até começaram algo, mas de repente tudo se desgastou tanto, não sei se no teu trabalho, na tua família, na tua casa, se desgastou de uma maneira que hoje você não tem nem alegria nisso. Hoje parece que está tudo seco. Hoje parece que não faz sentido. Hoje parece que todo o teu trabalho, tudo aquilo que você fez até aqui foi em vão. Mas o Senhor, Ele te trouxe até aqui para dizer, estou eu dando sentido novamente para aquilo que você sempre amou fazer e hoje já não quer mais. Estou eu renovando as tuas forças para você se dedicar a algo que você sempre trabalhou e hoje não quer trabalhar mais. Estou eu restaurando o teu ânimo para algo que parece, olha aqui, que perdeu as cores, a vida, o sabor e que você não sente mais prazer nisso. Papai está dizendo para você que Ele está te renovando, Ele está colocando fontes nas tuas mãos e com alegria. Queridos, não é com cara de tristeza, não é com semblante de derrota, não é com desânimo na alma. Mas é com alegria que você vai tirar águas das fontes. Te prepara, porque um tempo de renovo está chegando para a tua vida. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a viver, você vai voltar a se alegrar, você vai voltar a comemorar, você vai voltar a sonhar. Tem gente que tem queridos, tem vivido uma vida tão vazia. E você está ouvindo aqui essa palavra agora, que você tem perguntado para Deus, Deus qual é o sentido de tudo isso? Não tem mais, está tudo seco, está tudo sem vida, está tudo sem sabor, está tudo sem cor, as coisas parecem que elas não são mais as mesmas. E papai está dizendo, estou te renovando porque você não vai ter uma vida, uma vida seca, uma vida vazia, não. Olha que ar, a massora é né, canta Deus, vai te dar uma vida alegre, uma vida realizada, uma vida próspera, uma vida abundante em Cristo. Jesus receba fontes aí, fontes de alegria, fontes de salvação, fontes de ânimo, fontes de prosperidade, receba fontes. Papai te dá fontes neste exato momento, porque ele está dizendo com alegria, com alegria. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito, é com alegria, não é a força, não é com desgaste, não é com desânimo, não é com tristeza, é com alegria. Eu declaro e profetizo alegria sobre a tua vida e fontes do Senhor, para alimentar aquilo que você precisa fazer, para alimentar a tua história. Receba em nome de Jesus, se você crer, confirma aí nos comentários com o teu, amém. Receba em nome de Jesus.